Com a Claro você se conecta mais com a inovação. Olha aqui, Claro Flex é um plano de celular 100% digital. Você escolhe o plano, traz seu número e faz tudo pelo aplicativo. Até o chip é digital. Se hoje é tudo pelo app, por que seu plano de celular ainda não é? Cadê? E esse sanduba aí? Pedindo app. E vocês, hein? Conheci no app. Tá vendo? Opa, meu carro. App. Baixe o app Claro Flex, é digital, é o 5G mais rápido do Brasil. Bora. Tchau.